O assunto agora é educação em oportunidade, porque a Universidade Federal do Piauí está ofertando novos cursos no Programa Nacional de Formação de Professores da Educação Básica, o PAFOR Equidade. Ao todo, 580 vagas estão sendo destinadas para cursos de educação escolar quilombola, indígena e educação bilingüe de surdos. E para mais detalhes, estamos recebendo aqui em nosso estúdio a professora Glória Ferro, que é coordenadora institucional do PAFOR. O UFIP, nós também temos aqui ao nosso lado o intérprete de Libras, Renan Lima. Sejam bem-vindos, bem-vinda, bom dia para falar de um assunto que muito me alegra. Isso é educação, não é isso? E são tantas vagas. O que dizer a respeito desse assunto? Que orientação a gente pode passar aqui para quem tem interesse? Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, obrigada Tracy. Bom dia a todos, a todas, a todes. Em nome da Administração Superior da Universidade Federal do Piauí, nós agradecemos o espaço importante para falar de um programa de grande alcance social, que é o PAFOR Equidade. 3. O PAFOR Equidade é uma ação especial da CAPES, em parceria com a CKD, para oferta de cursos em nível superior, diga-se de passagem, de máxima qualidade, para professores que atuam na educação básica, priorizando-se indígenas, quilombolas, pardos, pretos, pessoas do campo, pessoas surdas e pessoas do público-alvo da educação especial. Uma oportunidade ímpar de promover, através de uma educação ainda mais inclusiva, a transformação da nossa sociedade. Isso é importante demais, isso é qualificação. Estamos precisando? Muito. E a Universidade Federal do Piauí foi contemplada com 580 vagas, distribuídas em quatro novos cursos, como você bem pontuou, e esses novos cursos, eles vão ser implantados em 14 municípios do nosso estado. O curso de licenciatura em educação escolar quilombola está ofertando 160 vagas. Dessas 160 vagas, 32 são ofertadas para cinco municípios, 32 em Batalha, 32 vagas em Isaías Coelho, 32 também para a Paulistana, 32 para São João do Piauí e 32 para São Raimundo Nonato. Educação especial inclusiva, educação bilíngue de surdo e pedagogia intercultural indígena estão ofertando cada um 140 vagas. Educação especial inclusiva, educação especial inclusiva em Luzilândia, Picos, Uruçuí e Teresina, e aliás, Picos, Teresina, Luzilândia. Inclusive nós temos aí para o nosso telespectador acompanhar direitinho que cursos são esses. Luzilândia, Picos, Teresina e Uruçuí, estou certa sim. Educação bilíngue de surdo, também 35 vagas, estão sendo ofertadas em Floriano, Pedro II, Picos e Teresina. Pedagogia intercultural indígena também com 140 vagas, está sendo ofertado em Baixa Grande do Ribeiro, Currais, Piripiri e Uruçuí. São muitas oportunidades, muitos locais, isso é fenomenal. Isso parte de uma demanda, não é isso? Exatamente. Não é à toa, nada é à toa. E também a sensibilidade de uma gestão federal através do MEC, da CAP, SECAD, como eu coloquei, de oportunizar acesso ao ensino superior a grupos sociais que historicamente têm sido excluídos, têm sido marginalizados. Nós sabemos que indígenas, quilombolas, as pessoas pardas, pretas, assim como as pessoas surdas e as pessoas com deficiência, muitas vezes não conseguem dar continuidade à sua escolarização, né? E muito menos, às vezes, chegar na educação superior. E essa é uma oportunidade, Teresina, é importante para se falar e com algo que eu acho ainda fundamental, né? A sensibilidade de um governo federal de custear essa formação totalmente gratuita, né? Para os cursistas que não precisam necessariamente se deslocar dos seus municípios ou, muitas vezes, vão para o município mais próximo e ainda recebendo uma bolsa de R$ 700,00 ao longo da sua formação, ao longo do seu curso. Desde que estejam incluídos nesses grupos prioritários que falamos, indígenas, quilombolas, pardos, pretos, pessoas surdas e pessoas com deficiência. Então, tem um site, não é isso? Para fazer a inscrição. Sim, é o site do Parfó, o UFIP. Está na tela, é esse da tela? Exatamente, né? Que é o Seleções... Você de casa, que tem esse interesse. Pode falar. Pode seguir, entrar aí nesse site, está aí na tela para você de casa. Que maravilha, né? Realmente uma oportunidade. E a UFIP abriu os olhos para isso, né? Ter esse cuidado com essa demanda. Na verdade, a UFIP, ela já tem um compromisso com formação em nível superior e de qualidade. Desde 2009, ela aderiu ao Parfó, que na sua versão primeira, era voltada especialmente para professores da educação básica. E agora, nessa ação especial, como eu coloquei, que é o Parfó Equidade, está aberta a demanda social, que eu acho muito bacana, né, Três? Então, jovens... É uma prestação de serviço mesmo. É, e uma reparação histórica, sobretudo com esses grupos que falamos, né? Com esses grupos sociais. E assim, o que eu acho bacana é que o programa prevê até 50% das vagas para professores, né? Que estão atuando na educação básica, mas 50% das vagas podem ser ocupadas por jovens que concluíram o seu ensino médio, né? E que vão ter a oportunidade de acessar a educação superior, né? Com o respaldo que a Universidade Federal do Piauí tem. Antes de finalizar, espaço aberto aqui para a senhora passar esse recado especial para quem está assistindo, se interessou, já anotou aí esse site, vai entrar e fazer essa inscrição. Então, só dizer que nós que fazemos o PAFO na Universidade Federal do Piauí, toda a administração superior da Universidade Federal do Piauí, está aberta, né? A universidade está aberta para os candidatos que queiram e necessitam ingressar em um desses cursos. Convidamos para juntar-se a nós nesse movimento de transformação social pela educação, para que a gente possa, de fato, construir essa sociedade que a gente quer mais justa, igualitária, inclusiva, equânime. Obrigada pelo espaço, Tracy, e aguardamos todos, né? E eu fico muito feliz de fazer parte disso tudo, nós, enquanto imprensas, enquanto imprensa, né? Enquanto meio de comunicação, a gente tem essa oportunidade, a gente embarca nessa missão juntos. Sempre bem-vinda a retornar. Muito obrigada, Tracy, pelo abraço. Estamos à disposição. A Universidade Federal do Piauí, através do magnífico reitor, o professor Judácio Guedes, agradece esse espaço importante para nós. Obrigada novamente, lembrando que essa entrevista vai contar aí nas nossas plataformas, no nosso Instagram e também no YouTube da TV Antena 10. Que maravilha, né? É o Piauí no ar fazendo essa prestação de serviço a você de casa.